O programa Cidadania está de volta, hoje debatendo o tema da extinção das espécies. E nesse bloco nós vamos introduzir também a ligação que inevitavelmente tem com o debate que está se fazendo aqui no Senado Federal, em várias comissões, que é o novo Código Florestal. Que relação uma coisa tem com a outra? Nós temos a presença aqui do secretário de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente, doutor Braulio Dias. Temos a presença do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal e presidente da Comissão do Meio Ambiente, do Senado e também do ministro Herman Benjamin, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Secretário, o debate é acalorado, é polêmico, nem sempre ele mergulha em todas as questões que tem que mergulhar e examinar tecnicamente, cientificamente. Até houve uma reclamação da academia nesse sentido. Mas qual é a vinculação e os cuidados que o senhor acha que deveriam ser tomados para que uma determinada forma do Código Florestal não viesse a agravar essa situação de extinção das espécies? A relação é direta. As espécies dependem dos hábitats, dos ecossistemas. Se destruirmos os ecossistemas, perdemos as espécies. São poucas espécies que têm hábitos mais generalistas e conseguem se adaptar aos ambientes altamente antropizados. Tem um estudo recente da Universidade de São Paulo mostrando que os ecossistemas do interior de São Paulo, por exemplo, que já foram muito destruídos, muito antropizados, já com mais de 90% de perda dos ecossistemas, só sobraram espécies generalistas. A maior parte da nossa fauna nativa já foi perdida ali. Então, a relação com o Código Florestal é total, porque o que mantém os ecossistemas naturais no Brasil, em grande parte, é o Código Florestal, as exigências do Código Florestal, das áreas de preservação permanente e reserva legal, e as unidades de conservação, sejam elas federais, estaduais, municipais ou mesmo privadas, as RPPNs. Então, o Código é essencial. Eu acho que o Código sozinho é responsável por metade do que ainda consegue se preservar de ecossistemas no Brasil. Então, é preciso ter todo o cuidado. É lógico que a gente entende a necessidade de se promover ajustes no Código. O Ministério do Ambiente não se nega a ver essa realidade e participar dos debates e encontrar uma solução, mas tem que ser uma solução equilibrada, que consiga, sim, resolver questões colocadas pelos desafios do desenvolvimento, mas sem comprometer a função ambiental do Código Florestal. Acho que esse é o desafio que se coloca. Senador, o senhor já tinha mencionado que o Brasil tem um modelo respeitado mundialmente na produção de alimentos. E o secretário já tinha chamado a atenção para a necessidade que também o setor privado pague, de alguma forma, a conta que hoje apenas a viúva, o orçamento da União, vem pagando, grosso modo, pelas políticas ambientais. Mas nós vemos que esses setores, alguns desses setores, pressionam na discussão do Código Florestal para algumas medidas que podem reduzir exatamente aquelas condições protetoras da fauna, da flora, do meio ambiente em geral. Esse conflito, como é que o senhor imagina que ele poderá ser resolvido a contenta? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que nós conseguimos construir no Senado, até este momento, um ambiente muito mais propício a esse debate e à busca de uma solução, de um entendimento, do que na Câmara. Na Câmara, o debate da revisão do Código Florestal foi feito de forma muito radicalizada. E o Senado tem essa responsabilidade de trazer ponderação, moderação, equilíbrio a esse debate. E a premissa é reconhecer a importância do Código Florestal. O Brasil tem uma legislação avançada, uma legislação que se mostrou importante para manter preservar a biodiversidade, que são os institutos da reserva legal e das áreas de preservação permanente. Como disse o doutor Braulio, tem o papel fundamental de preservar determinados ecossistemas, que são os habitats naturais de várias espécies, que tem ali o seu local de refúgio, o seu local de alimentação, o seu local de reprodução, ou seja, o seu local de perpetuação da espécie. Às vezes trilha de migração, né? Claro, a ideia da reserva legal e das áreas de preservação permanente são também promover corredores ecológicos em que você pode ter esse fluxo gênico e essa locomoção das espécies para a preservação das espécies. E nós temos que eliminar definitivamente uma falsa dicotomia de que o aumento da produção de alimentos necessariamente vai se dar com um impacto ambiental negativo. É claro que toda a produção de alimentos tem o seu impacto, mas hoje com os instrumentos tecnológicos que nós temos e que precisam ser aprofundados, aperfeiçoados, difundidos e financiados, nós temos condições de reduzir muito esses impactos e construir um código florestal em que nós possamos dizer com muita tranquilidade que dentro de alguns anos o Brasil será e será cada vez mais uma grande potência na produção de alimentos, uma grande potência na produção de agroenergia e uma grande potência em biodiversidade. Entendo que esse é o nosso grande desafio, um desafio estratégico. Considero a questão mais importante hoje em análise pelo Senado Federal é o código florestal pela importância que esse tema terá para o Brasil, para as futuras gerações de brasileiros. Ministro Benjamim, nós temos aparatos legais, modernos, leis inteligentes, mas também temos uma dificuldade muito grande na fiscalização. O momento da revisão do código florestal pode ser o momento para atualizar e sanar dívidas do passado, mas ao mesmo tempo nós temos aí um ilícito, um volume de ilícitos que continua sendo assustador. O senhor acha que o novo código poderia ajudar a sanar boa parte disso? Eu acredito que o novo código tem as condições para ser bem sucedido, o que não ocorreu com o código de 1965, que é o atual, e muito menos com o de 1934, que foi o primeiro. O Brasil mudou muito, mudou a sociedade, mudou o parlamento, mudaram os órgãos de fiscalização, hoje temos o Ministério Público, o Poder Judiciário atento à questão ambiental, mudou o setor produtivo. O Brasil hoje quer não apenas exportar, mas exportar com qualidade, com um componente a mais que o diferencie dos outros países. O Brasil quer ser uma referência no mundo. Isso vale para a agricultura, vale para a indústria, para todos os setores em que o Brasil desponta como um player importante nesse mundo globalizado. Portanto, o quadro que está posto é muito favorável no sentido de dar uma aplicação, uma implementação muito mais adequada ao novo Código Forestal do que foi a sorte dos dois primeiros que nós tivemos. Agora, é importante também nós entendermos o que está se passando no Congresso Nacional, sobretudo no Senado, sob a liderança de senadores como o senador Rodrigo Hollenberg. O trabalho da Câmara dos Deputados, bem ou mal, foi de enviar para o Senado um texto que não omitisse nada da problemática que nós enfrentamos. E o Senado, que é fundamentalmente uma casa de ex-governadores ou de parlamentares que têm grande experiência na administração pública, pudesse, a partir deste texto que teve como relator o deputado Aldo Rebelo, fazer, respeitando os objetivos lá após, os ajustes que fossem necessários. E são necessários. Agora, temos dois relatores, o senador Jorge Viana e Luiz Henrique, que têm a plena percepção, de que esta lei, como disse o senador Hollenberg, é a mais importante que está sendo debatida no Congresso brasileiro hoje. É uma lei em que os seus relatores ficarão conhecidos na história. É uma lei a ser redigida por estadistas, na Câmara e no Senado. Porque tudo o que for alcançado ou, ao contrário, for negado pelo Código Forestal atual, terá reflexos nos próximos 10, 20, 100, 200, 500 anos. Até porque o desaparecimento de espécies frequentemente é irreversível. Não há precedentes no nosso país, nem em lugar nenhum do mundo, em que florestas tropicais desmatadas em largas extensões tenham sido recuperadas. E se são recuperadas, é por acidente de percurso e a sua biodiversidade, no patamar de riqueza que existia, não volta. Portanto, o Senado tem hoje, como o fez a Câmara, a oportunidade de, num esforço de estadista, dar ao país uma lei que esperamos que seja aprovada por unanimidade, aqui e depois na Câmara dos Deputados, como foi o Código de Defesa do Consumidor. É isso, secretário.